Vamos começar então o tema que eu acho super importante e talvez esse seja o principal ponto até que pega a gente quando o objetivo é emagrecimento, né? Que é justamente fazer, enfim, uma estratégia alimentar, entrar ali num padrão alimentar que faz com que a gente sinta fome o tempo inteiro. Mas olha que aqui eu nem vim pra ficar falando aqui de dieta de emagrecimento não, viu? Nem vim pra falar isso, eu vim pra falar de maneira geral o que é que você, na alimentação que você tem hoje, o que é que você pode estar errando pra sentir fome a todo momento? Porque pelo menos a nível de consultório, essa é uma das principais queixas que eu tenho dos meus pacientes. Então, beleza, vamos lá. Mas é óbvio que tudo que eu vou comentar aqui hoje vão te dar dicas pra como você pode ajustar a sua alimentação pra inclusive ficar mais saciado e até conseguir emagrecer com isso, tá certo? Bom, vamos começar falando na verdade que fome, gente, fome é um sinal fisiológico do nosso corpo, assim como sono também. E é um sinal que a gente precisa colocar comida pra dentro, que a gente precisa colocar nutriente pra dentro. A grande questão é que hoje em dia eu acho que é até tão difícil das pessoas perceberem fome, né? Perceberem o sinal real de fome, porque hoje a gente come a toda hora por outros motivos. Na verdade a gente quer alimentar nossas emoções, né? A gente quer curar às vezes certas emoções, certas feridas emocionais com comida. Então na verdade a gente hoje cura ósseo com comida, a gente cura tristeza com comida, né? Raiva com comida, alegria com comida. Então talvez esse seja o principal ponto que mais fácil seria das pessoas conseguirem emagrecer, por exemplo. Seria simplesmente passar a orientação, olha, coma quando você tem fome. Espera realmente o sinal da fome pra que você coloque comida pra dentro. Não tem lógica você parar pra fazer uma refeição, e aqui eu me refiro a refeição qualquer coisa que você coloque pra dentro, tá? Não só café da manhã, almoço e jantar, mas qualquer lanchinho, qualquer snack, qualquer visita à cozinha. Não teria lógica você fazer isso se não fosse pelo sinal de fome. Afinal, né? A gente não vai dormir sem estar com sono. Via de regra a gente não vai beber água sem estar com sede, mentira. Isso aí a gente vai. E eu tô fazendo isso no desafio dos 21 dias para mudar, por sinal deixa eu dar um gole de água aqui. Desafio esse que estou fazendo com a minha galera do comer e treinar, porque gente, na verdade, até brincadeiras à parte, a sede é também um sinal. Assim como a fome é, a sede é um sinal também de que o nosso corpo precisa de líquidos, precisa repor os líquidos. Mas eu acho que uma coisa que a gente costuma fazer, e eu pelo menos, que sempre fui uma pessoa que bebi pouca água, eu costumava fazer muito, não é que eu não sentia sede. A questão é que eu ignorava o sinal da sede. Então, às vezes, a minha boca já estava super seca, eu já estava ali passando a língua 30 milhões de vezes nos lábios, né, para molhar o lábio. E isso é o quê? Isso é meu corpo já pedindo por água, mas eu ia ignorando esses sinais e no final eu dava 500ml de água para o meu corpo. Mas ao longo do dia estava muito claro que eu tinha sinais de desidratação. Não só a pele seca, a boca seca, enfim, às vezes uma dorzinha de cabeça. E tudo isso por quê? Porque eu estava desidratada, mas eu estava ignorando o sinal da sede. Então, realmente, com a fome é a mesma coisa, sabe? Às vezes até a gente consegue também ignorar a fome, mas na verdade é que fome é o sinal de que a gente precisa colocar comida para dentro. Se a gente conseguisse aprender a ouvir o nosso corpo e realmente saber que a gente tem fome para só então a gente comer, meu Deus, metade dos problemas da alimentação estavam resolvidos, né? Mas realmente essa mistura hoje de tratar a ansiedade, tratar o ócio com a alimentação é o que leva muitas vezes as pessoas acharem que sentem fome toda hora. Ou pelo menos que tem vontade de comer a todo momento. Então, assim, se você de fato sente fome a todo momento, aí eu trouxe algumas dicas bacanas para você melhorar na sua alimentação e passar a ter menos fome entre uma refeição e outra. Mas a questão é que não é fome. Às vezes você até respeita tudo que eu vou falar aqui hoje. Mas a grande questão é que é isso, é que você é extremamente ansioso, você está extremamente ocioso, está com tempo ocioso. E é por isso, às vezes, até que a principal dica que eu dou para algumas pessoas que vêm me procurar, que vêm se consultar comigo, por exemplo, e até, digamos, elas acabaram de aposentar. Nossa, me fugiu a palavra. Digamos, elas acabaram de se aposentar, né? E percebem que estão engordando. E às vezes não é só uma questão de idade, não é só uma questão de menopausa. Às vezes, quando eu paro para avaliar o dia dela, pergunto o que é que mudou em relação ao passado, eu vejo que o principal fator que está fazendo essa mulher, muitas vezes, engordar é o ócio. É porque agora ela está numa nova rotina, ela está muito mais tempo dentro de casa. Então, nesses casos, qual é a solução? A solução é alimentar? A solução é eu mexer no planejamento alimentar dela? Muitas vezes, não. Minha principal dica, às vezes, para essas pessoas é, arranje um hobby. Consiga alguma coisa que você, para fazer, que você, de fato, se entretenha fazendo. Que prenda a sua atenção, que você goste de fazer. De preferência, até, algo que você utilize as mãos. E aí, eu sempre me lembro de minha mãe, que está aqui assistindo a live, até não que ela precisasse disso, que minha mãe tem uma alimentação super boa, super regular. Mas, minha mãe mesmo é apaixonada por fazer coisas manuais. Ela já fez muita escultura, né? Já fez aulas de artesanato. Então, ela fazia coisas em caixa de MDF, esculturas de papel. Hoje, minha mãe é apaixonada por fazer lettering. Sabe aquelas letras bonitas, assim? Minha mãe é engenheira e faz isso super bem. Mas, o que eu quero dizer? Pegue coisas que agucem sua criatividade, que você tenha como hobby. De preferência, que você ocupe as mãos. Isso porque eu, às vezes, já conversei com... Eu sou uma filha coruja mesmo. Isso, às vezes, porque eu já conversei com pacientes, né? Que eu falava, ai, cara, você pode escolher o que você quiser como hobby. Até mesmo ler um livro, por exemplo. Você pode estar lá lendo um livro e pode te entreter isso. E eu lembro bem da resposta de uma paciente em relação a isso. Ela falou, Nutri, meus livros, as pontas, são todas engorduradas. Todas sujinhas de alguma comida. Porque ler não me impede de estar beliscando alguma coisa. Então, eu estou lendo, às vezes, e estou beliscando alguma coisa. E por isso, até que eu falei que, de preferência, arranje um hobby que ocupe as suas mãos. Eu tenho certeza que quem estiver lá fazendo um lettering, ou uma escultura, ou pintando alguma coisa, fazendo alguma coisa ali com caixas, etc. Criando alguma coisa com as mãos. Provavelmente não vai estar comendo também, né? Então, eu acho que essa coisa de ocupar as mãos é algo importante, principalmente para as pessoas que são beliscadoras natas, sabe? Mas, beleza, gente. Então, eu só fiz toda essa introdução aqui. Pelo, meu marido aqui. O que minha sogra faz, faz bem. Dei minha bonda, essa família. Ei, família, puxa saco. É todo mundo um puxa saco do outro, meu Deus do céu. Mas, é isso. Todo mundo se ama, né? Então, a gente geralmente puxa o saco mesmo. Mas, é. Eu concordo, viu? Amor, eu concordo. Minha mãe, realmente, tudo que faz, faz bem. Mas, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Mas, eu só quis dar essa introdução, gente. Porque, um dos pontos mais importantes é esse. É você saber separar a fome de qualquer outra coisa emocional. De ansiedade, de ósseo. De qualquer outra coisa que esteja desviando, sabe? Desviando o foco da alimentação. Então, vamos lá. Eu elenquei aqui seis erros. Ó, tem uma pessoa dizendo aqui que faz crochê. Muito bom. Eu tenho certeza que, enquanto você faz crochê, você não está comendo nada. Top. Às vezes, gente, até, assim, aprender algo novo. Aprender algo que vocês realmente queiram. Então, poxa, eu sempre quis aprender um determinado idioma. Eu sempre quis aprender qualquer coisa. Tocar um instrumento. Qualquer coisa. Mas, você fazer algo que realmente te entretenha. Que você está ali, ó, vidrado naquilo. Prestando, botando todo o foco naquilo. Porque você, de fato, está interessado. Você só vai parar para comer realmente quando você tiver fome. Você não vai parar para comer antes disso. Tá certo? Só por qualquer outra coisa. Só por ócio. Porque não vai existir ócio. Então, principalmente, para quem está muito em casa. Especialmente nesse período de quarentena, né? Arranje alguma coisa para realmente prender a sua atenção. Tá certo? Então, às vezes, arranjar um hobby é muito bacana. Vamos falar, então, do primeiro. Dos seis principais erros que eu acredito que as pessoas cometem. E que acabam levando elas a sentirem fome. Fome de verdade o dia inteiro. O que é que você pode estar errando nas suas refeições? Simone está falando aqui. Por isso, à noite, comia mais. Era a hora em que eu parava. Exatamente. Sim, eu tenho certeza que enquanto você está lá montando suas aulas. Fazendo atividade física, etc. A última coisa que você está pensando é comida. Mas, no momento que você para e relaxa. E esse é o padrão da maioria das pessoas. É o momento que a pessoa chegava em casa, né? Quando estava todo mundo trabalhando normalmente na rua. O momento que chegava em casa é o momento de relaxar. Então, vem aí um pouco também do não fazer nada. Do relaxar. E é óbvio que a comida está relacionada a prazer, a relaxamento. E vira uma bola de neve. Então, vamos lá falar do primeiro erro que eu acredito que as pessoas cometem. Para sentir fome o tempo inteiro. Para não ficarem muito bem saciadas. Eu tenho certeza que quem me acompanha aqui, Ave Maria, já sabe até o que eu vou falar nesse primeiro tópico. Eu botei aqui, ó. Então, você não está comendo proteína suficiente. Eu acho que todo mundo, quando sai da minha live, pensa. Eu tenho que aumentar a proteína. Eu tenho que aumentar a proteína. É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Mas é, gente. Porque, na verdade, quanto mais a gente estuda sobre emagrecimento. Quanto mais a gente lê diferentes coisas relacionadas à alimentação e emagrecimento. A gente acaba caindo no mesmo ponto. Na proteína. Porque ela realmente tem ali diversas vias pelas quais ela ajuda, no final das contas, no emagrecimento. Então, comer uma quantidade de proteína suficiente nas suas refeições é o ponto número um. Para aumentar a sua saciedade e, consequentemente, prolongar aí a sua sensação de controle em relação aos alimentos que você come. Então, a ideia não é você encher o seu prato de fontes de carboidrato, por exemplo. Ou mesmo gordura. Não. A ideia é que você aumente a fonte de proteína. E ainda mais, claro, se você quer emagrecer. A gente já sabe que a proteína é o nutriente mais inofensivo, digamos assim. Quando o objetivo é emagrecimento. Exatamente porque Simone botou, mas quem não come carne, como fica? Simone tem outras maneiras da gente aumentar a proteína, tá? E, gente, cada um desses tópicos eu vou dar uma dica, tá? E a dica para esse tópico, né? Para aumentar a quantidade de proteína. Seria justamente de você trazer, se você não come mais carne. Porque é claro que carnes todas elas seriam uma opção de aumentar a proteína. Você pode trazer ovos, você pode trazer laticínios. E aí você pode especialmente buscar iogurtes mais proteicos, por exemplo. Ou queijos que você possa usar em uma quantidade maior e que, às vezes, não tragam tanta gordura associada. Ou se você está fazendo ao longo do dia uma alimentação mais reduzida em carboidrato. Pode utilizar os queijos gordos mesmo. Enfim. Mas se você não come carne, ou às vezes você é até vegana. E, nesse caso, nem comeria os ovos e os laticínios. Aí você tem que aumentar a proporção no seu prato daquilo que vai ser fonte de proteína. Então, para você, seria principalmente as leguminosas, como a Erika acabou de dizer. Então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja orgânica. Os derivados de soja. Então, tofu orgânico, por exemplo, se você curte. Encher o prato de verduras, né? Espinafre. Eu sempre cito como uma boa opção para os veganos, porque a gente consegue comer quase um pé de espinafre inteiro. Ou, no mínimo, metade dele. Né? Em uma única porção. Porque quando a gente refoga, vira algo deste tamanico daqui. Não tem muito volume. Então, a gente consegue comer uma boa quantidade disso. E, óbvio, que num volume maior de folhas, você vai ter um pouco mais de proteína. As oleaginosas também trazem um pouco de proteína, né? Nesse caso, até o amendoim, que não é uma oleaginosa, né? É uma leguminosa. É da família ali do feijão e tudo mais. Ela também é muito rica em proteína. A diferença dela para as outras leguminosas é que ao invés dela ser muito fonte de carboidrato, ela é mais fonte de gordura. Mas tudo isso você pode trazer. Então, sim, num prato vegano, se o meu objetivo é ficar mais tempo saciada, a ideia é que eu aumente as minhas leguminosas e diminua as outras fontes de carboidrato se eu estou pensando em emagrecimento. Então, às vezes, até me perguntam sempre, pô, um vegano consegue fazer, às vezes, uma alimentação mais low carb, né? Mais reduzida no carboidrato? Com certeza consegue. Então, a gente brincaria aí com as leguminosas, com bastante verdura mesmo, bastante verde e cogumelos, por exemplo, que apesar de não ter muita proteína, num prato vegano, ele conta alguma coisa de proteína ali, nem que seja 3, 4 graminhas de proteína, mas conta. Então, a ideia é só a gente brincar muito mais com os legumes e verduras de mais baixo teor em amido, já que a leguminosa aqui, além de fonte de proteína, também é fonte de carboidrato, já que a gente vai querer colocar ela em maior quantidade, tá? E no fim das contas, gente, leguminosa é algo que tem muita fibra, muita fibra, muita mesmo. Então, é maravilhoso, tá certo? Porque a fibra, claro, também vai ajudar na questão da saciedade, na questão de diminuição da fome ao longo do dia. Então, tranquilamente, um vegano consegue, sim, utilizar essa dica aqui do incrementar a proteína, fazendo dessa forma, buscando dentre as fontes vegetais o que é aquilo de proteína, otimizando isso e diminuindo o resto, tá certo? Até pra vocês terem uma ideia, eu separei até um artigozinho aqui que eu li, que ele fala, que ele justamente avaliou isso, né? O consumo de refeições, até ele avaliou também a frequência dessas refeições. Se três ou seis refeições no dia com mais ou menos proteína ao longo do dia. Isso em indivíduos com excesso de peso, né? Com sobrepeso e obesidade, só em homens, na verdade. Eles quiseram avaliar justamente a relação dessa maior quantidade ou menor quantidade de refeições e maior ou menor quantidade de proteína ao longo do dia, o quanto isso influenciava na saciedade e na fome dessas pessoas. Então, eles pegaram, foi um grupo pequeno, claro, isso aqui é um estudo, mas tem muitos estudos que mostram essa relação de proteína versus fome e saciedade, tá? Então, isso já tá mais do que sacramentado na literatura científica. Mas esse estudo, por exemplo, foi um estudo pequeno, feito com 14 homens com excesso de peso, onde esses homens que foram divididos ali em dois grupos, eles consumiam ou 25% da dieta na forma de proteína ou 14% do volume calórico total na forma de proteína. Então, era uma dieta hiperproteica versus uma dieta que a gente chama de normoproteica. E o objetivo era ver, né? Ao longo de 12 semanas ali, era testar esses dois protocolos e ver qual era a relação deles com saciedade e fome. E o que eles notaram é que eles tiveram que esses homens que consumiram a dieta hiperproteica com 25% das calorias na forma de proteína, eles reduziram em 50% o desejo de comer o lanche tarde da noite, tá certo? Mas até uma informação importante é que isso foi independente deles terem consumido três ou seis refeições no dia. E assim como esse estudo, que acaba também levando a questão do fracionamento, tem muitos outros estudos que mostram que o fracionamento para a saciedade não importa. Diz muito pouco, diz muito pouco. Então, assim, ele acaba, eu quis trazer ele porque ele traz essas duas luzes assim pra gente. Primeiro que realmente consumir mais proteína faz com que a gente tenha um comportamento ao longo do dia de redução de fome e isso é ótimo. E é por isso que, às vezes, quando o meu paciente, né, os meus alunos do Comer e Treinar, quando eles me perguntam assim, nutre, de manhã não tava com muita fome e aí resolvi, sei lá, digamos, ah, só comia fruta. Hoje mesmo teve Alisson, né, lá no grupo. Ele falou, ah, tava sem fome de manhã e tal, só comi fruta. Não comi lá os ovos, que a gente tá num desafio, né, aqui no Comer e Treinar. Não comi os ovos e tal. E sempre quando a pessoa fala isso, eu sempre comento com a pessoa, né, olha, beleza. Mas, cuidado com o que você vai fazer lá ao longo do dia, porque no fim das contas, a gente já viu por vários estudos que quando você deixa de comer proteína, às vezes, em uma refeição, pode ser até ali que no momento não tenha nada, mas isso geralmente te leva a um comportamento ao longo do dia de menos saciedade, mais fome, vontade de comer mais vezes, vontade de comer mais nas refeições. Então, às vezes, um comportamento que a gente tem numa primeira refeição do dia, ele, às vezes, ali pode não representar nada, mas pode ser que futuramente, ali nesse dia, no período já da noite, que isso vá se reverter em alguma coisa prejudicial pra gente em relação à parte de fome e de saciedade, muitas vezes até fazendo com que a gente queira atacar um snack ali fora de hora, exatamente porque não comeu antes, tá certo? Porque não comeu a quantidade de proteína bacana ali ao longo das refeições. Beleza, gente? Mas, esse estudo aqui é legal, porque, isso, eles dividiram em três ou seis refeições proteicas, mas dando a mesma quantidade de proteína e eles viram que esse parâmetro em si do fracionamento não interferia na saciedade. Ó, deu no mesmo. Então, o mais importante mesmo é aumentar a proteína. O quanto você fraciona essa proteína ao longo do dia, não tem tanto problema. Maria, Maria, a gente vai falar sobre bolachas, sobre isso tudo, farinhas daqui a pouquinho, tá bom? Então, guarda essa resposta aí do bolacha integral, é bom pra daqui a pouco. Certo, gente? Então, assim, ó, a proteína, ela reduz hormônios que estão relacionados à fome, ela aumenta os hormônios que estão relacionados à saciedade, ela é trabalhosa pra ser digerida e absorvida, então ela demora muito tempo ali no nosso trato gastrointestinal pra ser digerida e absorvida, isso é positivo. Tudo aquilo que retarda um pouco o esvaziamento gástrico, né, o esvaziamento ali do nosso estômago, é positivo pra sensação de fome ao longo do dia, é isso que a gente quer mesmo. Nesse caso, é tentar retardar um pouquinho esse esvaziamento gástrico e a proteína por demorar pra ser digerida e absorvida, acaba tendo esse efeito, beleza? Ok, então primeira dica já foi, inclua proteína em todas as suas refeições do dia, você pode incluir ovos, carnes, iogurtes, queijos, leguminosas e os seus derivados, como é o caso de um tofu orgânico, como eu falei, o cogumelo também entra pra uma pessoa que é vegana. Certo, gente? Aumenta a porção dessa proteína no prato, se você quer emagrecer principalmente, viu lá que fica com fome, com aquele prato clássico ali, aumenta um pouquinho a proteína, diminui um pouquinho o carboidrato ou diminui um pouquinho a gordura, aumenta a proteína, mas a solução você vai ver que sempre vai ser aumentar um pouquinho a proteína, tá certo? Encaixa a proteína num lanche que não existia, num lanche que só tinha às vezes carboidrato, você vai ver como isso ajuda. Dica número dois, erro número dois, na verdade, das pessoas que sentem fome o dia inteiro. Você não está tendo boas noites de sono? Provavelmente. Gente, esse ponto aqui é seríssimo, é seríssimo e às vezes a gente menospreza muito a qualidade do nosso sono. Na verdade, eu tenho certeza que as pessoas que têm problemas pra dormir não menosprezam nem um pouco, porque aí sim que elas sentem na pele o quanto a qualidade de vida como um todo cai, né? Seja o bom humor, o trânsito intestinal, tudo às vezes tende a piorar por conta de uma noite de sono mal dormida, especialmente se isso vem numa sequência de dias. Então assim, gente, dormir bem, ele vai ajudar diversas coisas, não só vai melhorar lá nossa memória, por exemplo, mas também ele ajuda a regular os níveis de grelina, que é considerado o hormônio da fome, e de leptina, que é considerado o hormônio da saciedade. Então, que bom, Eriquita, que você dorme bem. E é bem isso, assim, todos nós que dormimos bem, a gente tem que agradecer mesmo. E quem não dorme bem tem que buscar alternativas, buscar o que é que pode fazer de mudança ali pra se alimentar melhor. Não é à toa, gente, que um padrão muito comum que a gente vê de comportamento nas pessoas que, por exemplo, passam a trabalhar de turno. É muito comum que essas pessoas engordem, muito comum mesmo. A pessoa mudou o horário de trabalho, começou a trabalhar de turno, ela ganha um pouco de peso. E muito vem disso, muito vem por conta dessa mudança de padrão de sono, a pessoa passa a desregular também esses hormônios envolvidos em fome e saciedade. E até teve um estudozinho que eu separei aqui justamente para ilustrar isso, que é um estudo que ele, deixa eu ver aqui de quando ele é, ele é de 2013. E é um estudo que foi feito, é um estudo controlado, randomizado, ou seja, pegou um grupo de pessoas, dividiu essas pessoas e testou o que é que acontecia com uma privação ali aguda de sono, sabe? A pessoa ser privada ali de uma noite de sono. Qual é o impacto disso em relação às escolhas alimentares dessa pessoa? Principalmente em relação à porção, esse estudo textou. E ele viu, foi um estudo pequeno também feito só com 16 homens jovens e mostrou que após uma única noite de privação de sono, o tamanho da porção do café da manhã tendeu a aumentar em quase 20%. E não é à toa que a gente percebe esse padrão, exatamente esse padrão nas pessoas que trabalham de turno. Elas chegam geralmente com uma fome muito aumentada e até que se tenha uma adaptação, a não ser que essa pessoa realmente passe muito e muito tempo ali para que ela consiga, e sinceramente nem sei se isso é tão possível assim, inverter perfeitamente, sabe? Esse ciclo circadiano dela. É uma pessoa que ela tem que tomar muito cuidado para chegar em casa de manhã e ter um bom blackout. Realmente conseguir, nossa, de preferência até às vezes uma janela antirruído seria o ideal, tá? Porque às vezes se mora perto de uma avenida, já está ali todo o barulho, né? Do dia a dia, já que todo mundo já começou de carro, de meio de transporte, de absolutamente tudo. E a pessoa tem que dormir em meio a essa loucura, né? A claridade, há muito barulho, já não bate com o que naturalmente o corpo dela pede, né? Não bate com o ciclo circadiano. Quantas horas de sono? Não tem nada fixado, as pessoas realmente são diferentes e elas se sentem bem com quantidades diferentes de horas. Óbvio que se pode ser aquele padrão maravilhoso de oito horas, de pelo menos oito horas de sono. Sensacional, mas tem várias pessoas que referem já se sentir super bem e trabalhar muito bem, se sentir muito bem descansado com o padrão às vezes de seis, sete horas. Muito menos que seis horas, olha, eu acho difícil descansar realmente alguém, tá? Então, no mínimo, no mínimo seis horas, mas de preferência as nossas oito horas de sono, tá bom? E isso varia também, ó, de acordo com a faixa etária. A gente sabe que o adolescente, por exemplo, aquela pessoa que está em fase de estirão, precisa de muito mais horas e é por isso até que os adolescentes dormem pra caramba, né? Mas pra nós adultos, pelo menos oito horas de sono seria interessante. Então, gente, observe como a privação de sono, seja ela aguda ou crônica, ela mexe sim, ela mexe com toda a nossa parte hormonal, inclusive desses hormônios que têm relação com sensação de fome e saciedade. E é por isso que noites de sono bem dormidas tem total impacto também com a nossa sensação de fome no dia. Pode observar que talvez numa noite mal dormida é um dia ali no dia seguinte que você tá muito mais tentado, se percebe uma pessoa que quer beliscar muito mais, que tá com o padrão de fome muito aumentado. Então, pode observar. Então, assim, vamos valorizar o nosso sono. E aí, bom, o que a gente pode fazer pra melhorar o sono, né? Aí depende muito, gente, do porquê às vezes o seu sono não é tão bom. Então, aí a gente pode ter pessoas que têm problemas ali de ansiedade, por exemplo, de depressão, tudo isso acaba impactando também insônia. Aí são coisas que tem que se tratar da parte, muitas vezes com o profissional ali de psiquiatra e tudo mais. Às vezes, gente, vai ser necessário sim algum medicamento. Eu nem quero entrar nessa ala aqui de medicamentos porque definitivamente não é a minha área. Seria legal eu fazer até uma live com o psiquiatra pra falar sobre isso. Mas o que hoje eu tenho certeza é que é importante dormir. E se você não dorme nessa fase que você tá hoje, sem o uso de algum medicamento, olha, sinceramente, hoje pra mim é melhor você usar o medicamento e conseguir dormir do que simplesmente passar noites e noites e noites sem dormir. Tá certo? Então, assim, às vezes, magnésio inositol ajuda no momento do sono. É um suplemento que a gente pode ou mandar manipular ou comprar pronto. Então, magnésio inositol, ele geralmente ajuda, deixa pra tomar ali no final da noite, no final da sua tarde, noite, e ele pode aparentemente ajudar nessa questão do sono. Triptofano pode ajudar na questão do sono. Então, assim, às vezes quando a gente tem um paciente que ele tem problemas maiores de sono, às vezes até a gente acaba passando os manipulados mais concentrados pra tentar ajudar a pessoa. Um chacalmante, né, gente? Ai, Paula, chacalmante é que nem água pra mim. Beleza, assim, se você tem realmente um insônia, provavelmente um chacalmante não vai curar isso. Mas se você às vezes percebe um mal dormir, percebe uma inquietação maior nesse período da noite, quem sabe você trazer o hábito de toda noite colocar um chacalmante ali, uma passiflora, uma erva doce, uma camomila, quem sabe isso não pode te ajudar um pouquinho? Então, traz esse hábito pra noite. Tem muita gente que toma café à noite, né, e fala assim, oi, Bete, boa noite. Tem muita gente que toma café à noite e fala, não, mas não atrapalha o meu sono, não. Meus pais fazem isso. Eu fazia isso até alguns anos atrás. Mas fato é, lendo, estudando, o que é que a gente vê? A gente vê que aparentemente a cafeína, óbvio que tem diferença, né, se a gente tá falando de pessoas que metabolizam rapidamente a cafeína ou pessoas que metabolizam de maneira mais lenta a cafeína, a gente vai ter diferença de um padrão pra outra pessoa. E isso é o quê? Isso é mutação genética. Você só vai saber se você é lento ou rápido se você fizer um exame genético e, assim, isso é desnecessário, tá? Você não precisa saber isso. Mas fato é que à noite colocar cafeína, cafeína como ela pode ficar, sei lá, até seis horas às vezes no nosso corpo, não é interessante. Ela provavelmente prejudica você entrar em sono profundo. Então, mesmo que a aparência eu percebi, Simone, que eu falo muito, o fato é, eu tenho que parar com isso. Vou me controlar pra não falar tanto. Mas, gente, tem que parar com cafeína à noite, viu? Parar com cafeína à noite. Prefira realmente tomar um chá calmante se você tem um mal dormir. Terceiro ponto, que aí foi o ponto até levantado aqui por Maria, então, que perguntou sobre biscoito integral, né, o bolacha integral, como ela falou. O terceiro ponto que eu coloquei, que às vezes pode ser um erro, é que você come muito carboidrato refinado. Muito carboidrato refinado. Gente, esse daqui é um dos pontos que mais a gente vê na alimentação moderna, infelizmente, seja pela praticidade, seja porque é mais em conta, sabe? Mas eu acho que essa questão financeira até não é motivo. Realmente os biscoitos, macarrão, é um alimento extremamente barato, mas tem outros alimentos que também são extremamente baratos, que estão lá na feira e que são anos luz de mais qualidade do que todos esses farináceos. Então, não vamos nem pegar essa questão financeira como mérito aqui, tá certo? Então, mas eu acho que talvez pela praticidade e pelo sabor mesmo, pelo prazer que eles despertam, né, quando a gente come, seja a bolacha, seja o pão, seja qualquer um desses farináceos, eles estão muito presentes, né? Eles praticamente são 80% da alimentação hoje de qualquer pessoa, sabe? É só você olhar para um carrinho de supermercado de uma família. Quando eu olho assim, geralmente a gente vê isso, muito disso, muito biscoito, muito macarrão, muito miojo, muito pão. Pela praticidade, infelizmente. E, gente, carboidrato refinado é uma coisa que quanto mais você coloca na alimentação, mais você fica ali com aquele apetite voraz, com aquela vontade de comer cada vez mais. Carboidratos refinados, fontes de carboidratos refinados, né, eles trazem muito pouca saciedade. Então, eu tô vendo aqui todo mundo falando que a gente ama o fato é, né? Mas eu já vi que eu falo muito, gente. Quando eu assisto minhas lives de novo, eu falo misericórdia, eu acho que eu citei, eu falo uns 15 vezes fato é, eu tenho que melhorar isso, é sério. Então, a ideia é a gente reduzir, reduzir carboidrato refinado da rotina. E quando Maria perguntou do integral, né, da bolacha integral, a gente tem que ter um pouco de cuidado, viu? Tem que ter um pouco de cuidado com esses integrais. Primeiro que, eu não quero aqui nem vir julgar a parte de emagrecimento, porque não necessariamente essa live é só pra quem tá querendo emagrecer, tá? Mas é realmente como você se sentir mais saciado no dia. Isso mesmo pra uma pessoa que já esteja ali bem de peso, com peso normal, mesmo ela às vezes sente fome a todo momento e ela quer saber como consertar isso. Mas considerando que esse assunto importe principalmente pra aquelas pessoas que querem mudar a alimentação pra fazer uma estratégia mais de emagrecimento, que elas sentem medo de sentir fome ao longo do dia, o que eu poderia dizer é que observe bem esses alimentos integrais. Porque primeiro que muitas vezes eles não são boa coisa nutricionalmente falando mesmo, então ali você vai ter às vezes sim um alimento que usa a maior parte da farinha como farinha integral, mas é um alimento que tá cheio de gordura vegetal, tá cheio de aditivo químico. Como é o caso da maioria desses biscoitos e qual é a lógica de se colocar isso pra dentro todo santo dia? Como vocês já sabem que é uma frase que eu uso muito também, eu julgo que esse tipo de alimento não é digno, não é digno de estar na nossa rotina, porque ele não oferece muita nutrição pra gente. Então se eu posso substituir todas essas fontes de farinha por alimentos brutos inteiros, que é o que eu sempre falo aqui, tem uma live que eu falei sobre como encontrar o equilíbrio, eu achei que essa live foi muito boa. E nessa coisa de como encontrar o meio do caminho, o equilíbrio, uma das coisas que eu citei é isso, é que talvez fosse mais fácil você achar esse equilíbrio quando você não tiver enchendo a sua alimentação de alimentos que foram construídos pra você querer comer muito. E eu sempre pergunto, né cara, esse problema é seu ou é do alimento? E não é querendo passar a mão na sua cabeça dizendo que não, assim, eu com o pessoal do alimento. Mas é sério, esses alimentos eles foram construídos pra fazer com que a gente queira comer cada vez mais. Biscoito é um exemplo disso. Ou esse biscoito integral que você relatou, Maria, ou ele vem já lacrado num pacotinho que vai vir ali quatro unidades pra que você se contenha, ou se você abrir um pacote daquele que vem ali sei lá quantas dezenas de unidade, você é capaz de comer um pacote, qualquer pessoa é capaz de comer um pacote daquele numa sentada. Uma sentada com requeijãozinho, ó. Come numa sentada. Por quê? Porque ele foi construído pra você querer comer muito. Eu quero que você pegue a quantidade de carboidrato que tem num pacote desse de biscoito, sabe um biscoito desse de água e sal que a gente chama ou um maisena da vida. Eu quero que você pegue a quantidade de carboidrato desse, eu nunca fiz esse comparativo, era até pra eu ter feito antes da live pra eu já trazer isso aqui na ponta da língua pra vocês. Mas eu quero que vocês vejam quanto tem total de carboidrato num pacote de biscoito desse, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que come menos do que um pacote é porque a consciência tá pedindo pra parar. E não porque ela não conseguiria comer. É simplesmente porque a consciência fala, não, pera aí, né, já foi metade do pacote, acho que tá bom, vai ser exagero continuar comendo. Porque qualquer outra pessoa comeria inteiro. E eu quero que você compare, então pegue quanto de carboidrato tem num pacote inteiro desse de biscoito e quanto de carboidrato você teria numa porção equivalente de batata cozida, por exemplo. Eu tenho certeza que deve dar, sei lá, um quilo de batata cozida. Você comeria numa sentada um quilo de batata cozida? Certamente não, certamente não. E é isso, é porque a natureza, gente, ela, pô, ela é muito perfeita, pô, ela te entrega um alimento que... da maneira que você tem que consumir, entendeu? Um alimento ali que ele é perfeito em si. Ele vai te dar nutrição e ele não vai te deixar louco, desesperado pra comer uma montanha daquilo. Não vai. Mas os alimentos que são ali criados por nós, seres humanos, né, que a gente pega ali o cereal, pulveriza ele, transforma numa farinha, mistura com gordura, mistura com um monte de aditivo pra realçar o sabor, assa isso até ficar crocante. Aí temos a fórmula do comer enlouquecidamente, não querer parar de comer mais, de compulsão alimentar. Então observe como muitas vezes é o alimento que carrega essas características. E aí, meu amigo, se você todo santo dia se expõe a esse tipo de alimento em todas as suas refeições, é sério que você espera ter uma boa saciedade? É sério que você espera acabar essa refeição e não ficar pensando em comida? Como é que você não vai pensar em comida, pô? Se você acabou de comer um negócio que é extremamente viciante, que é extremamente gostoso, palatável, incrível, desperta ali todos os prazeres que o seu paladar pode te dar? Essa é a questão, gente. Então, assim, ó, tentar comer o máximo possível o alimento bruto, da maneira que ele vem da natureza, arrancou da terra, cozinhou, comeu, arrancou da terra, assou, comeu, colheu da árvore, comeu cru, colheu da árvore, assou, comeu. Fato é, o mínimo de processamento dentro de casa, cozinhar, assar, grelhar e comer. Quanto mais a gente pode fazer dessa forma, mais fácil é a gente entrar nesse equilíbrio e esse equilíbrio inclui controle da fome, que é esse tema da nossa live de hoje. Recado pra você. Se você tá curtindo essa live e ainda tem mais 20 minutos de live, clique aqui nesse aviãozinho e convide a sua galera pra assistir essa live com a gente. Vi aqui que perguntaram sobre atendimento online. Sim, eu faço atendimentos online, gente. Então, minha agenda tá lá, ó. Se você for lá no meu perfil, você vai ver um telefone, que é lá da minha clínica. Então, minha assistente estará lá. Kelly, maravilhosa, não sei se ela tá aí na live. Vai tá lá, ó, louca pra te atender, te receber, explicar tudo sobre o meu atendimento e você pode agendar com ela, tá bom? Então, estou atendendo. Primeira consulta, retorno tudo online. E atendimento presencial só em São Paulo, Brasília e Salvador. Não sei quando vou voltar a atender presencial, tá bom, gente? Devido, claro, à situação. Vi aqui o Bruninho perguntando. Oi, Bruninho! Beber muita água. Ajuda? Bruno, você leu meus pensamentos, tá? Porque o próximo tópico é exatamente esse. Então, erro número quatro. Você não está bebendo água suficiente. E, gente, ó, agora, nessa semana, eu posso falar com conhecimento de causa. Vou até dar um gole, um brinde a isso. Eu, que sou um cacto, que bebo muito pouca água no dia, e que por conta do desafio, 21 dias para mudar, da minha galera do comer e treinar, estou me forçando a beber dois litros a dois litros e meio de água por dia. Gente, como isso muda tudo? Muda tudo. Então, assim, estar bem hidratado é algo que definitivamente ajuda a gente a minimizar a sensação de fome. Não há dúvidas em relação a isso. E eu estou sentindo isso na pele. Uma das coisas que eu... Hoje eu gravei áudio, hoje e ontem eu gravei áudio lá para as minhas turmas do comer e treinar, no grupo do Telegram que a gente tem. E eu falei, gente, eu estou me surpreendendo muito com esse desafio. Porque eu estou comendo menos, e eu digo até assim que relativamente bem menos do que eu costumava comer, e estou me sentindo extremamente saciada, extremamente saciada com as minhas refeições. E por que isso? Bom, não só porque tudo tem uma quantidade boa de proteína, claro, mas eu não tenho dúvidas que a água tem um impacto muito importante no final do meu dia nisso. Então, o fato de eu comer ali, às vezes, menos até do que eu costumava comer, mas com uma boa proporção de proteína na refeição, mas com uma quantidade muito menor de raízes e frutas, com certeza, em relação ao que eu comia, o fato de eu me manter muito bem hidratada, isso faz total diferença para que eu sinta menos fome entre a refeição e outra, para que eu realmente consiga tomar o café com bem menos do que eu costumava fazer, mas ainda assim chegar bem no almoço, começar a sentir fome só lá para as 11h30. começa a bater a minha fome. E aí eu trouxe, inclusive, alguns artigos aqui que justificam isso que eu estou falando, tá bom? Um deles até que foi um estudo de 2016 que eu peguei. Ó, gente, é meio sacanagem isso aqui, mas ó, calma aí, não me matem, tá? Esse e outros estudos até, mais um estudo de 2016, mostrou que tomar 560 ml de água é um mundo, né, gente? Para mim que não bebo muita água, é um mundo de água. Então vocês iam me mandar tomar meio litro de água antes da refeição, eu ia dar um burro em você, assim, tipo, não. Definitivamente essa não é uma boa estratégia. Mas, enfim, estou aqui, o estudo existe, estou aqui compartilhando com vocês, cada um que pega a informação da maneira que for mais conveniente, né? Mas esse estudo de 2016 mostrou que você tomar entre 500 e 600 ml de água, ou seja, dois copos de água, logo antes da refeição, para vocês terem uma ideia, minha mãe Aff, reduziu em 600, nada mais, nada menos que 600 calorias no dia do consumo calórico. Sim, a pessoa que bebeu antes das refeições dela, 500 a 600 ml logo antes das refeições, quem vai fazer isso, meu Deus? Mas fato é, a pessoa que fez isso, no fim do dia dela, nesse grupo, reduziu 600 calorias do consumo, gente, 600 calorias é muito expressivo. É muito, muito expressivo. Então, assim, a verdade é que, sim, beber água, estar mais hidratado, especialmente se essa água vem próximo à refeição, isso traz saciedade, isso ajuda você a diminuir naturalmente a sua ingestão de alimentos. Então, gente, assim, ó, se você é um louco por água, joga aí uns 400 ml, pelo menos, de água logo antes da refeição, por que não, ué? Por que não? Vai estar se hidratando e vai estar comendo menos? Né? Não é verdade? Mas independente de ser perto ou longe da refeição, estar bem hidratado é uma coisa que, sim, ajuda você a minimizar a sensação de fome, tá bom? Então, beba muita água, desidratação, fora todo o resto, né, gente? Fora a performance esportiva, fora absolutamente tudo, qualidade de pele, meu Deus, absolutamente tudo, dor de cabeça, tudo isso você pode tratar simplesmente passando a beber muita água no dia. E eu tô vencendo, viu? Todos os dias eu tô vencendo meus 2 litros de água, eu tô orgulhosa de mim mesma, eu espero que após esses 21 dias, eu realmente passe a beber água normalmente. Mas vamos nessa. Próxima dica, próxima dica que eu tenho é, você, próximo erro, né, no caso, vou, Selisângela aqui falando, Paula, eu fiz isso e funciona, opa, aí, ó, temos provas vivas aqui, que os estudos não estão mentindo. Próximo erro, você bebe as suas calorias, Ah, eu quis trazer muito esse tema aqui, porque, gente, vocês já sabem, na verdade, principalmente pra quem quer emagrecimento, pra mim, bebida, meu amigo, é água. Claro que eu tô falando da rotina, né, gente? Não tô falando da sua exceção que você quer beber sua cerveja ou seu vinho, não tô falando disso. Mas eu tô falando que na rotina, bebida, de quem quer manter a saúde, mas especialmente de quem quer emagrecer, é água. E ponto final, então essa coisa de muito suco, muito, pô, não dá nem... Água de coco é uma coisa que tem pouco carboidrato, viu, gente? Mas até, assim, é mais raro, claro que tem gente, tipo, sei lá, lá em Salvador, por exemplo, na minha terra, pode ser que tenha gente que pegue um monte de coco pra dentro de casa, ou até more num lugar que tem um coqueiro, e bebe muita água de coco, cuidado sempre só por essa substituição de água por outro tipo de líquido que seja açucarado. Então, seja água de coco, seja suco, e por isso que a gente tem que diferir muito bem, saber diferenciar o que é saudável do que emagrece. O que é saudável tá aqui, né? É um círculo maior. O que emagrece tá dentro do que é saudável. Então tem coisas que são saudáveis, têm hábitos que são saudáveis, mas que não necessariamente vão te levar a emagrecer, entendeu? Então é importante que você entenda que às vezes beber um monte de suco, ai, Paula, mas é suco natural, mas é sem açúcar. Gente, é açúcar, no final das contas, que você tá colocando pra dentro? É frutose que você tá colocando pra dentro? Então, no fim das contas, isso é energia. É energia que você tá colocando pro seu corpo, e lembre-se, você quer emagrecer, o seu objetivo é limitar as energias que tão entrando, né? As fontes energéticas que tão entrando, pra que a energia seja o seu tecido adiposo, seja a sua gordura. Então, o fato às vezes de um suco natural sem açúcar ser saudável, não significa dizer que ele vai te ajudar no seu emagrecimento. Então, se você pode preferir água simplesmente, prefira água, prefira não ficar bebendo calorias. A bebida, ela traz uma sensação de saciedade infinitamente menor. Teve até uma das alunas lá do meu grupo, com a Meritrina, eu adoro isso, porque quando eu fui responder, na verdade, eu já vi que depois que tinha um monte de gente que já tinha respondido certo pra ela, ela botou a foto do café da manhã dela, que tinha lá os ovinhos dela, e tinha um suco, que eu não sei se foi feito com beterraba, com laranja, eu não me lembro, mas era um suquinho lá, super bonito, por sinal. E ela falou, nossa, mas comi isso hoje? Ih, me deu muito, mas no meio da manhã já tava morrendo de fome. E aí, um monte de gente já respondeu pra ela, cara, tenta trocar o suco por uma coisa sólida, tenta não botar o suco, botar uma raiz, ou botar uma fruta mesmo pra você comer da próxima vez. E certamente é isso. Então, quando a gente bebe calorias, a chance da gente tá tendo muito menos saciedade do que se a gente comesse essas mesmas calorias, é muito maior, tá certo? Então, prefira sempre comer a beber. E aí eu digo, resgato algumas dicas que eu trouxe até em outra live falando sobre saciedade, que é, procure sempre na montagem do seu prato, ter, foi você né Betoca, ter alimentos sólidos ali no prato, né, não ser tudo pastoso, então não ser só frango desfiado com purê, com legumes desmanchando de tão cozidos, não, procura fazer os legumes ao dente, procura se já tem um purê trazer um pedaço de carne, um bife mesmo, pra você comer. Não precisa ser, não sei se Carol tá aqui na live, eu não vi ela se manifestando, então eu acho que ela não tá. Mas Carol mesmo, que é também uma paciente e aluna minha do Comer e Treinar, né, ela tava falando, olha, meu médico falou que tem que ser tipo bife sola de sapato, eu falei, meu Deus, também não precisa tanto, né, não precisa comer um negócio ruim de tão duro, pra te forçar a mastigar bastante, não precisa ser nesse nível, mas que mais mastigação traz mais saciedade, sem dúvida nenhuma. e a sexta e última dica, gente, pra gente fechar, é, pô, isso aqui, isso aqui, ó, você come muito rápido, e Bruninho, já que você tá aqui na live, eu não tenho como não me lembrar de você, Bruninho, quando eu penso em você come muito rápido, pessoas que são, isso é uma característica de pessoas que são muito ansiosas, aquela pessoa que é inquieta, que ela tá batendo o pezinho ali, sabe, ela não, ela não sabe ficar parada, assim, não consegue, a perna dela tá ali tremendo, ela é ansiosa, ela quer comer rapidamente, e pessoas que acabam fazendo isso, claro, não necessariamente, mas as pessoas que acabam tendo esse comportamento na mesa de comer extremamente rápido, via de regra, são pessoas que comem muito mais, consequentemente, que elas têm uma chance de ter sempre um pouquinho mais de excesso de peso, que nem é o caso de Bruno, tá, meu amigo, que eu citei aqui, mas só porque ele tá na live, eu sempre lembro dele, quando eu penso em pessoas comendo rápido, meu marido também é assim, por sinal. Então, assim, claro, não necessariamente são comportamentos, são coisas vinculadas, então, não necessariamente uma pessoa que come rápido, ela vai ser uma pessoa que tem excesso de peso, ela vai ser uma pessoa que come muito mais, não necessariamente, mas costuma acontecer com muita frequência. Então, uma das coisas que é já categórico, assim, na literatura científica, é que esse tal, desse Mindful Eating, que também foi o que eu falei aqui de outra vez, em outra live, acho que justamente nessa live de saciedade, e o fato de você prestar mais atenção no momento que você come, de você desacelerar, descansar os garfos entre uma garfada e outra, sabe, de você diminuir o ritmo e consequentemente mastigar mais, levar mais tempo naquela refeição, meu Deus, isso aumenta muito as suas chances de emagrecimento, aumenta muito mesmo, não é à toa, que é isso, no momento que você exercita esse comer mais devagar, você definitivamente tem maiores chances de emagrecer. Vamos para as perguntas rapidinho, água com limão engorda? Não, por que que engordaria? Limão tem quase nada de carboidrato, nem gordura, nem nada, então água com limão não engorda. Boa, estou investindo muito na mastigação, no desafio, show de bola, porque o nosso desafio também inclui mindful eating, também inclui aquele, eu estou botando no cronômetro, sabia? Estou na refeição agora, mas assim, como o prato não é muito grande, eu particularmente estou acabando em 13 minutos, hoje durou 14 minutos meu almoço. A sua dica de cronometrar o tempo na refeição, né, sim, pois é, então assim, 15 minutinhos, vamos tentar levar 15 minutos, 15 minutos na refeição é bastante tempo, ainda mais dependendo do tamanho do prato, se for um prato grande aí 15 minutos é até tempo de menos, mas se for um prato assim menorzinho, 15 minutos é bastante tempo, tá bom, tá bom, Bruninha está melhor 10 minutos, show de bola. Valéria falando, né, eu como rápido, como faço para mudar isso? Val, aí tem que ser uma atitude consciente mesmo, é você sentar já em frente ao seu prato pensando, tá, hoje eu tenho que exercitar o tal do comer devagar, então vamos lá, primeiro que se você for muito ansiosa, sem brincadeira, dá uma, faz uma respiração profunda, dá umas 5 respiradas profundas antes de iniciar a sua refeição, uma outra dica que dão muito também, que até algumas estratégias alimentares acabam utilizando para essa parte de você comer mais devagar e consequentemente conseguir emagrecer, é você colocar um caldo quente, óbvio que isso às vezes não cabe na rotina de todo mundo, né, mas se você tiver esse nível de organização, preparar um caldo quente para você comer, principalmente antes do jantar, por exemplo, que é algo que é um momento em que as pessoas costumam acabar comendo mais à noite, prepare um caldinho quente, bem quente, e toma ele antes da sua refeição, só o fato dele estar quente, né, como você não vai conseguir beber de guti-guti, você não vai queimar toda a garganta, por isso que tem que estar quente mesmo, só ele já força você dar uma reduzida na ansiedade, porque está quente, você vai ter que dar uma sopradinha, beber devagar, e claro, é líquido, então, ó, lembra lá dos 500ml de água, só isso aí já vai dar também, aquela estufada, e quando você for comer os seus sólidos, você já vai estar muito, com muito menos fome, muito menos, mas essa seria, e descansa, comeu aqui, pegou, comeu, descansa, larga os talheres, descansa os talheres entre uma garfada e outra, tá bom? De lei aqui falando, eu sou assim, acabei de comer um prato de macarrão integral, pois é gente, assim, macarrão mesmo é um exemplo de alimento que ele é bem concentrado em carboidrato, né, ele é um farináceo, então é bem concentrado em carboidrato, e eu não sei vocês, mas macarrão assim, eu comeria muito, muito, eu comeria talvez um prato de 400g de macarrão, sabe, porque é o tipo de coisa que você come e você fala assim, comeria um pouquinho mais, sabe, assim, não dá muita saciedade, a não ser que você bote um molho bem proteico, bem proteico, uma boa quantidade de molho, mas se é um molho ali mais de boinha, sabe, um molhinho vermelho, às vezes com pouca carne, nossa, você comeria muito o macarrão, exatamente por isso, porque a sensação de prazer é muito boa e ele não traz muita saciedade, mesmo o macarrão integral, se vocês forem comparar ali, rótulo com rótulo, né, de um macarrão versão refinada e de uma versão integral, observe que eles têm, que no macarrão integral você tem 2 gramas de fibra a mais, 2 a 3 no máximo, de fibra a mais, acho que são 2 gramas, ou 1.3, estou na dúvida agora, se quiser, olha aí no Google rapidamente, mas se eu não me engano é isso, menos de 2 gramas, ou em média, 2 gramas de fibra, então assim, é dizer que, uau, quanta fibra, isso vai me dar uma saciedade enorme, não, a diferença é muito pequena, muito pequena entre o macarrão refinado e integral, então cuidado, para às vezes não cair nesse conto do integral, achando que vai dar uma super saciedade, quando não vai, ou que vai ser muito melhor para a sua saúde, quando não deixa de ser um alimento meio pobre também, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, gente, gente, só dando um último recado também, se inscreve lá no meu canal do YouTube, tá? Eu vi aqui gente perguntando se ia ficar salva a live, e a live não vai mais ficar salva aqui no meu IGTV, então se inscreve lá no meu canal do YouTube, ativa o sininho para receber a notificação, porque todas as lives que estou fazendo aqui, toda terça e quinta, às 8 horas, vão lá para o meu canal do YouTube, tá bom? E se você ainda não está inscrito também no meu canal do Telegram, estou rolando a barrinha aqui para ver se tem mais dúvidas, se você não está inscrito no meu canal do Telegram, se inscreve, tá bom? Não emagreça com a Nutri, clica lá, acabando aqui a live, vai lá no meu perfil, clica no link e se inscreve no meu canal do Telegram. Outro recado para vocês, acabando aqui a live, vai lá no meu feed, agora que eu vou estar logo dois minutinhos depois da live, e comenta lá no post, comente aqui qual foi a sua principal sacada, o seu principal insight da live de hoje, tá? Por favor, comente, isso é muito importante para mim. Nauva falou aqui, suco tem muita frutose, a quantidade de frutas usadas é bem maior do que comemos a fruta, geralmente é, Nauva, ou mesmo que não seja, mesmo que às vezes você esteja colocando ali uma quantidade de fruta que é exatamente igual a que você comeria, tenha certeza que comer a fruta vai trazer mais saciedade do que beber o suco dessa fruta, tá bom? Valéria, 300 ml de água de coco, pode? Claro que pode, água de coco é um excelente alimento, é um alimento natural, então com certeza pode, eu entendo que quando vocês perguntam pode, é tipo assim, eu quero emagrecer, então pode, aí lembre gente, quantidades de alimentos, é muito complicado para eu dizer se é legal ou se não é, por quê? Porque eu não sei como você se alimenta ao longo de todo o seu dia, então lembre que não é um alimento ou outro que você bota ou que você tira que vai fazer você ter resultado ou não de emagrecimento, não é isso, é o conjunto da obra do dia inteiro e a repetição disso ao longo das suas semanas, tá bom? Pode ser água com gás? Com certeza, pode ser água com gás, não tem problema nenhum. Pode beber quanto de água de coco por dia para emagrecer? É isso, Val, depende do quanto você come, considerando que água de coco é fonte de carboidrato, depende do quanto você come de carboidrato e de que estratégia você está usando para emagrecer, se você está numa estratégia mais de redução de carboidrato, ó, na boa, água de coco tem muito pouco carboidrato, 200 ml de água de coco tem menos de 10 gramas de carboidrato, é muito pouquinho, então tranquilamente você poderia inserir aí um copo por dia que pelo amor de Deus, se 10 gramas de carboidrato for fazer diferença para alguma coisa nessa vida, deixa eu ver o que mais aqui, gente, sinto muita dor de cabeça, deve ser porque bebo pouca água, Gabi, chance grande, chance grande de ser desidratação, tá? Dani, agora sim, vou tomar água que nem doida, pois é Dani, às vezes só falta a motivação correta, né? Quando a motivação chega, falando tipo, olha, você pode reduzir em 600 calorias do seu consumo ao longo do dia porque tá bebendo mais água, aí a gente se convence, né? Todo o resto não convencia, né? Pode melhorar sua performance, pode fazer com que você não tenha dor de cabeça, pode melhorar sua pele, pode melhorar sua função renal, tudo isso não era mútil, mas pode emagrecer, opa, agora sim, agora chegou a motivação correta, Simone, dividir minha garrafa de 1500ml em marcações de 300ml pra ir bebendo e contabilizar, top, Mune, é isso aí, a gente tem que usar dessas estratégias visuais, sabe? Então, a garrafinha que eu tenho agora é uma garrafinha que ela tem 500ml, então minha meta é beber 4 garrafinhas dessa por dia, o que eu beber de café ou de chá tá no lucro, então minha meta que eu coloquei pra mim é beber 4, mas assim, tá? se eu bebo muito café ou chá e eu vejo que eu bebi eu falo, tá bom, 3 é suficiente, mas fato é, eu tô feliz que eu tô bebendo, viu? Meus 2 litros eu tô bebendo. Gente, 30 segundos pra encerrar, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês, se inscreve lá no meu canal do YouTube, lá você me encontra como NutriPaula Melo também, acabou aqui a live, espera lá no meu feed que daqui a pouquinho vai entrar o templatezinho de comente aqui sua principal sacada e vai lá e deixa o seu comentário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live, beijo enorme pra vocês e boa noite e até terça-feira que vem, tchau, tchau! Tchau!